está chamando está chamando covarde o troço correu está corrida isso que é tudo vai vai vem a hora aí a hora 9h30 9h30 é de 5h40 adianta Dodi pega o caminho aí chamou no buraco ela não estava vai longe chamou nesse daí ela está aí para o perto foi dito e feito comprou os cachorros é mato vou dar uma parada aqui que vai longe estou nem escutando os cachorros mais e aí e aí e aí